Oh, I made this fucking trade Ela gosta de conflito, me chama pra treta na cama Claro que eu não nego, seu corpo segredo Tô gostando disso, então deixa comigo Eu desvendo o mistério, vamos com calma Conheço essa cara, tá cheio de marra, não quer nada sério Olha que massa, que coisa mais rara Pra falar a verdade que eu também não quero Ela é uma java, garota malvada Vejo nos seus olhos sua má intenção Coraços quebrados, de caras tão fracos Guardado na estante, ela tem coleção O meu tá gelado, então toma cuidado Que eu faço nevar no seu sol de verão Você quer prazer, eu tô querendo mesmo Viver nessa vida sem preocupação Copa uns 700 com gelo e whisky Te deixa mais solta, perde a timidez De decote shorts, tá toda perfeita No quarto privado, eu quero nudez Ligar outra vez, só pra me dar de novo Igual quando o Richalius, eu quero replay Toda de bom, ela não é de ninguém Mas se eu chamo, ela vem, fala é a última vez Olha o deboche que eu amo, sacasmo Jogando uma rabia, ela ama que eu salvo Mostrando a pop, eu aperto com força Ela ficando louca, gemendo bem alto Olha o deboche que eu amo, sacasmo Jogando uma rabia, ela ama que eu salvo Mostrando a pop, eu aperto com força Ela ficando louca, gemendo bem alto Ela é uma diaba, garota malvada Vejo nos seus olhos sua má intenção Senta e não para, na cama maltrata Porque não consegue o meu coração Dando risada, olha pra minha cara Com o dedo na boca, ela é mó tentação Puxão de cabelo, minhas costas arranhadas Marcas de chupada nesse seu corpão Ela é uma diaba, garota malvada Vejo nos seus olhos sua má intenção Senta e não para, na cama maltrata Porque não consegue o meu coração Dando risada, olha pra minha cara Com o dedo na boca, ela é mó tentação O chão de cabelo, minhas costas arranhadas Marcas de chupada nesse seu rabão